e aí galerinha beleza salve salve ó coleiro altas horas aí ó nosso parceiro adriel mandando cantão atrás do outro ó o casal de merro você viu tá voltando a muda firme já ficando bem e aí e aí e aí e aí a temporada passada não perdeu uma puxada galera todas puxada que teve que o bicho cantou foi o único que cantou do começo até o fim é ou não é adriel temporada passada foi do começo até o fim todas puxada né mano isso aí rebentou vamos ver se essa temporada vai ser boa também gente que ele tá certeza a estrela do direal malandro o coleira nosso parceiro ronaldo lá embaixo lá ó o bradão aqui uma briga o bradão aqui ó tá brabão tá chamando bastante mas não tá soltando canto não galera lá embaixo tá coleira do nosso amigo johnny ela não é johnny ó rapaziada aí ó ó johnny ronaldo e tamo junto o lugar bacana galera ó e se deus quiser galera um de nós aqui ainda vai ficar bem bem de vida e comprar uma terra aí para fazer um santuário aqui na araquara é igual tem na terra lá do nosso parceiro felipe papacapim um grande abraço aí para ele para o Gilberto trincas de coleiros parceiro boludo papacapim Tiago Emerson um abraço para o amigo lá William Kelson vai ser para todos os inscritos aí ó que acompanha nosso canal desde o início aí galera já estamos de novo tem uma coleira lá na gaiola dele lá o nosso parceiro vamos ver se dá para puxar vão ficar ruim se puxar vou mostrar lá mostra lá galera que a coleira do nosso parceiro tá brigando ó olha lá ó a gaiola mostrar para vocês galera o pardinho brabo em tá vindo agora para brigar galera bora um cafézinho aí galera bom demais Olha galera, voltou Olha lá, pardinho galera Esse ele é um machinho, ele tá brabo Olha o goladinho Olha o embaixo goladinho Bonito, hein Ô Driel, goladinho Bonito, hein Vai tá numa fibra esse coleiro, meu amigo Olha aí galera Uma das máquinas que vão tá cantando aí Se Deus quiser Ninguém mexer com ele aí Vai tá A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!